Fala galera, Dante aqui, sejam bem-vindos a Very Hard Games Hoje com um vídeo de dicas para Rise of Runin Então se você está jogando o jogo ou se você ainda não começou o jogo mas pretende jogá-lo Esse vídeo é pra você, vou passar aqui algumas dicas muito importantes para que você comece bem no jogo E é, estamos aqui agora no menu do jogo para a nossa primeira dica Que é os nossos atributos, tá? A gente tem 4 atributos aqui, Força, Destreza, Charme e Intelecto E todos eles tem as suas importâncias, tá? Você vai ter que montar de acordo com o personagem que você quer montar referente a batalhas, tipos de armas e tudo mais Eu sempre acabo montando um personagem focado em destreza Isso é jogos de RPG, jogos Souls-like, sempre eu caio para a questão de destreza Para uso de katanas, tá? Eu gosto bastante de fazer uso de katanas, katanas duplas ali em jogos E a destreza é o melhor que você tem para esses personagens, tá? Aqui em destreza também não só isso, você também tem algumas habilidades aqui para melhoria de itens e dano Para a questão de armas, tá? Armas que você dispara, seja arco e flecha, seja fuzil Ou seja também uma outra arma aqui que eu não lembro o nome Que é uma arma que você batalha com ela Porque é uma arma de fogo, mas você bate no inimigo com a arma E também gera disparos, tá? Agora, uma dica muito importante para aqui referente aos atributos, tá? Porque a questão de distribuição de atributos, a gente tem duas formas, tá? A gente tem a questão de fazer a sua build E isso eu não gosto de dar dica, tá? Eu gosto que a pessoa gere a sua build de acordo com o que ela joga E sente de necessidade de utilizar armas e pontos Eu não gosto de passar dicas, não gosto de ficar vendo vídeos de build E também tem a questão aqui que a gente tem uma separação de pontos Você pode ver que em todas as classes a gente tem dois tipos de pontos Os pontos de habilidades, que é uma forma geral E os pontos que são para cada classe específica Esses pontos de classe específica é para que você pegue alguma habilidade Que é única ali daquela classe, tá? Classe não, né? Daquela árvore de habilidades ali referente ao seu status, né? A gente tem o charme ali Intelecto, aqui também a gente tem algumas coisas aqui Isso de dar oratória persuasiva Aqui no charme a gente tem oratória mentirosa Aqui também só com pontos ali de charme, né? Então a gente tem as coisas aqui separadas Então tem que prestar atenção na onde que você vai gastar os seus pontos Que são focados ali para cada árvore de habilidade E para a gente fechar aqui e não poder deixar de passar em branco Que é muito importante Todas as árvores de habilidade, ela tem uma melhoria de cura, tá? Então você que está precisando de mais itens de cura Está aqui a sua resposta, tá? Para cada item, para cada árvore a gente tem essa habilidade de reposição Onde ela vai aumentar a quantidade de itens que a gente carrega de lead cura, tá? Também lá, Intelecto eu já peguei aqui Não, eu não peguei, eu peguei nível 1 Falta a de nível 2 Aqui em charme ela está aqui embaixo A gente tem ela aqui embaixo Ainda preciso liberar essa... Não, eu preciso pegar pontos, é de charme mesmo Essa aqui eu acho que eu já tenho nível 1 E aqui em destreza eu já habilitei a minha E também aqui em força Está aqui a próxima habilidade que eu pegar de pontos de força Eu já posso utilizar ela aqui Que são 2 pontos de força para pegar a habilidade Então, para você que precisa de cura Mais curas aí para você Foque em você localizar cada item Você está vendo aqui que eu estou parando É onde que está cada habilidade E foque ali para você chegar nessa habilidade de reposição De cada árvore de habilidade aqui Em cada um desses pontos que nós temos E aí você pode ter um máximo de itens de cura para você Outra dica importante aqui que a gente tem no jogo É os elos, tá? A gente não tem elos somente com os personagens Nosso elo é feito com... Também com as regiões, tá? Você pode ver que a gente tem aqui as regiões E aqui os personagens Eu estou no início do jogo Não avancei nada além do que eu fiz em lives Aqui com vocês no canal Mas aqui você pode ver que eu já fiz bastante exploração do jogo Já entendendo como que funciona O que tem de itens para pegar como funciona E fazendo bastante combates que tem livremente no mapa, tá? E eu também tenho com outro save um pouco mais avançado ali no jogo Aqui a gente tem os personagens aqui do jogo A gente tem a lâmina gêmea Que é lá no início quando a gente monta os dois personagens, tá? A gente tem aqui um cara que a gente acha ele num ponto de... Missões de tiro ao alvo no cavalo, tá? E você, depois de você fazer a missão Missão não, né? Um desafio extra Você acaba criando um elo com esse cara E ele já começa ali no elo nível 2, tá? E a gente tem aqui o primeiro personagem que a gente achou no jogo Que foi o... Ronin excêntrico, né? Que ele se chama Que é o Ryoma Sakamoto E temos esse aqui também Que foi o nosso primeiro boss Que você não matando ele Você pega alguns itens E ainda você acaba achando ele novamente E consegue fazer um elo com ele Fazendo com que ele te ajude Então, ou seja A gente tem esses elos Tem elos com personagens Elos com a região E, muito importante A gente crescer o nível de elo Pra que a gente ganhe coisas A gente pode ver que ali A gente chegou num elo de nível 2 Ganhou um ponto de destreza Com o amigável O inseparável Que é o nível 3 A gente vai ganhar uma roupa E depois no nível 4 Chegando no último nível de elo Com o personagem A gente vai ganhar Mais um ponto De destreza Esse aqui ainda tá no elo nível 1 E a gente tem aqui Os bônus de elo Eu vejo que com esse personagem Os bônus de elo Já são bem maiores Inclusive no último elo Perdão Nos três últimos níveis de elo Que é o nível 2, 3 e 4 A gente tem posturas A gente vai liberar posturas E aqui também Com o seu outro personagem Aqui a gente também tem posturas Além de roupas Uma arma no elo inseparável E alguns pontos de habilidade extras Pra força Tá bom Então é muito importante Que você crie Os seus elos E pra quem quer explorar bastante Também você vai criar elos Com as regiões E como que vai funcionar Esses elos Você vai ter que pegar Os itens Que tá no mapa Todos os itens Você habilitar Os estandardes De espada secreta Limpar todas as áreas Que são de ordem pública Que são Pode ser vilas Uma casa Uma área ali Que tá tomada por bandidos E você mata os bandidos E conclui a ordem pública Os fugitivos Que são inimigos Às vezes eles estão Na mesma área De ordem pública E às vezes eles estão separados Os santuários Que vão te dar Pontos ali De habilidade Os gatos Que você vai localizando É só pegar o gato Fazer carinho Alguns estão dormindo Então tem que tomar cuidado Na hora de se aproximar Os baús de tesouros Que estão Às vezes em alguns locais Fechados Que você tem que conseguir Achar o caminho Pra abrir Nada muito complexo E os desafios De fotografia A qual Nesse save ainda Que eu estou gravando Que é o que eu uso Pra live Eu ainda não Cheguei na parte Que habilita Pra gente fazer Os desafios de fotografia Com o curino É a região Por 100% A gente pode ver Aqui igual Nessa região Que eu já fiz O 100% A gente tem A recompensa De conclusão Onde ele nos dá Alguns itens Nesse caso aqui Pontos de habilidade E dois Nó de destino Nó de destino É importante Para que você Presenteie Os seus aliados E aumente o elo Com eles Então ou seja A exploração Do jogo Aqui Para que você Faça elo Também pode ser Importante Para você pegar Por exemplo Nessa região Aqui Esse oban A gente vai receber Três itens Nele É um item Que é valioso Apenas para venda Mesmo Para você fazer Dinheiro Então a gente Pode ver Que tem sempre Pontos aí De habilidade E a gente tem Algum item Importante Sobre Pode ser Algum item Para uso Ou algum item Para presente Ou para venda Que seja importante Então cuide dos seus elos Tanto com os personagens Quanto com as regiões Muito importante Também Para que a gente Possa Jogar muito bem A Rise of Ronin É a questão De combate Tá E na questão Não é você Prestar atenção No seu combate Não é você Estar ali Em combate E sim Os nossos itens Que a gente tem Para combate De posturas Tá A gente tem aqui No menu De estilo de combate A gente tem aqui As posturas Com as armas Você pode ver Que alguns estão desbloqueados Outros Você tem um rank Ali Iniciante Você pode subir Esse rank E vai liberando Mais alguns golpes Ali Com aquela Postura Tá E a gente tem também Algumas posturas Aqui que estão bloqueadas Você pode ver Que ele pede Que a gente tenha O nível de elo E ele está Com pontinhos De interrogação Ou seja Ele mostra Que a gente tem Que ter o nível de elo Com algum personagem Referente A essa postura Aqui A gente tem Várias posturas Aqui para a katana Tá vendo Então a gente Na katana A gente pode ter Mais de uma katana Com três estilos Diferente Temos aqui A lança A lança Tem dois estilos Essa aqui Ela vai ser liberada Tipo com A abertura da história Mesmo A gente vai continuar A história E a gente ganha Tá vendo A gente tem aqui A espada dupla Ela tem Três posturas Uma postura Média Baixa E alta Aqui Temos aqui A odashi É uma katana Compridona Uma espada Bem comprida E a gente tem Posturas Uma postura alta Postura média Essa aqui Ela é uma postura alta Mas é diferenciada Do que a outra E também temos Essa aqui Também é uma postura alta Mas é diferenciada Também Então a gente tem Mais de um estilo De postura Podendo ser Posturas altas Médias e baixas Ou as mesmas A postura Tudo em um nível Só Mas com Movimentos diferenciados Temos sabres Também Temos três posturas Aqui com um sabre Temos Essa arma De ache Que é quase Semelhante A uma lança Mas você vê Que ela não É só uma ponta É uma lâmina Um pouquinho maior Temos aqui Quatro posturas Com ela É muito importante Que você veja Essas posturas Entenda como Que ela funciona E muito mais Importante É Prestar atenção Que durante o combate A sua postura Quando você abre O menu de posturas E segura O R1 Você vai ver Que na sua postura Ela vai ter Alguns indicativos Se a postura Ela é Superior Ou se ela é Inferior A que A postura Que o oponente Mirado Está utilizando Fazendo com que Você saiba Se a luta Vai ser Mais fácil Ou Mais difícil E legal Que a gente também Tem essa postura De sair no soco Mesmo com as pessoas Está vendo Uma postura Bem interessante Que a gente pode fazer De uso E essas são As posturas do jogo Muito importante Que você Utilize elas E também Muito importante Que você vai Alterando Porque algumas posturas São mais fortes Contra outras posturas Do que Às vezes Só realmente Você ficar focado Em uma única arma Ok Agora Uma dica importante Para jogos Que você tem Mundo aberto É justamente Você ter A sua Exploração A gente tem Aqui o mapa O mapa Não é muito Grande Você pode ver Por aqui Que a gente tem Essas regiões Aqui Que já Eu já fiz Exploração Por essas áreas Por isso Que está mais limpo O mapa E temos Essas regiões Aqui A qual ainda Não explorei Por isso Que ela está Com essa neva Por cima Essa área Já tem Uma ordem Pública Porque eu acabei Entrando Nessa região Aqui Já passei Aqui no cantinho Dela Acabou Mostrando Essa ordem Pública Mas eu não Explorei Nada Essas regiões E as regiões É muito importante Que você Explore Para que você Suba o elo Delas E colete O máximo De itens Possíveis Itens Dinheiro E também Os itens Que a gente tem Que são Esses itens Aqui Que são Itens Com frutas Mambu Árvore Ovo Pena Essas coisas Que são itens Para craft Do jogo Que você pode Ir melhorando E construindo Itens Para você Você pode Confeccionar Balas Para você Utilizar Nos seus Rifres Você pode Fazer Flechas Itens De cura Ou também Como itens Para você Ter mais Resistência Contra Certos Danos Que você Pode ter E Aqui Remédios Itens De resistência Esses itens Aqui Pedra de Amular Também Você pode Tudo Construir Esses itens Também E Tudo isso Você vai Conseguir Explorando E também Muito importante Que você explore Para você Coletar E fazer O 100% De cada área Para ganhar A recompensa De conclusão De cada área Você pode ver Que algumas áreas Aqui eu já estou Em 100% Outras Falta A questão De fotografias Tenho Duas áreas Aqui Meio travadas Sobre itens Que estão Não Espero que não Sejam bugados Mas Na review A gente vai Tirar Essa dúvida Se esses itens Estão bugados Ou não Aqui Nessas duas Regiões Você pode Ver também Que alguns Itens Aqui Nesse aqui Ainda falta Também fotografia A fotografia É ligada A essa missão Que eu estou Em aberto Aqui E a gente Pode explorar E não É difícil Fazer Essa exploração Eu mesmo Já não estou Com muito Tempo de jogo Nesse save Aqui E tem Uma exploração Bem feita Lindamente Aqui Quase tudo Concluído Quase em 100% Ou já Em 100% Algumas áreas Então É muito importante Que você explore Para que você Pegue os itens E também Pegue os itens Ali para craft Para você Poder estar Sempre armado Com armas Perdão Com flechas Balas E também Que você possa Construir Criar seus remédios Tanto de cura Como remédios Para resistência Agora por último Mas não Não deixando De ser Muito importante A dica Sobre a questão De equipamentos Você pode ver A gente tem Que pode levar Duas armas Duas armas De Entre arco e flecha Flecha Também tem aqui Shurikens Itens arremessáveis Tá E Esses Fuzios Aí E As armaduras Aqui São Compostas Por 5 itens Que a gente Pode estar Carregando Beleza Carregando não É equipado Né E esses itens Aqui Eu vou até Voltar aqui Que eu estou Aqui no Alojamento Para mostrar Pelo depósito Aqui Eu tenho Alguns itens Guardados Aqui Tá Esses itens Azuis São ligados A pré-venda Do jogo Tá E Aqui a gente Tem Importante Nesses itens Aqui Dourados A gente Tem uma coisa Que é muito Importante Alguns itens Isso Vem até De jogos Anteriores Da Da Team Ninja Nio Já tinha Isso A gente Tem os itens Que você Ganha Bônus Por utilizar Uma armadura Completa Então Esses itens Normalmente São Amarelos Eu já Vi Itens Aqui Que não São Amarelos Mas Ele também Tem O item Amarelo Então O ideal É que você Guarde O amarelo Ele vai Ser O que Vai ter As melhores E maiores Números De Atributos Adicionais Ali No item E você Pode ver Aqui Por exemplo Nesse Aqui Ninja Onipresente Tem ali Número De peças Equipadas A gente Tem ali Uma questão Que os nossos Atributos Vão melhorando E aumentando De acordo Com o número De itens Equipados Porém Você tem que Localizar Eles Eles não Ficam Juntos Então Você vai Ter que Localizar Item Por item Isso pode Ser um Pouquinho Chato Você pode Não identificar Onde Que está Os itens Ou As vezes Precisa Fazer Uma missão Específica Para que Você Pegue Esses itens Mas É muito Importante Que você Faça Assim Deixe No seu Depósito Para que Não acumule Itens No seu Inventário E você Vai Guardando Mestre Estrategista Espadagim Sagrado Formidável A gente Tem aqui Há vários Itens Cada um Deles De um Negócio Diferente Eu tenho Alguns itens Aqui Eu tenho Acho que Dois Ou Três É o máximo Que eu tenho De alguns E todos Eles Você pode Ver Que eu deixei Guardados Inclusive Esse Acessório Aqui Ele é do Líder De confiança Ele É um Item Que ele Faz parte De um Complemento De acessórios Então É muito Importante Que a gente Guarde Esses itens Primeiro Que A gente Pode Mexer Neles A gente Pode Melhorar Esses itens E segundo Que Eles Fazem Parte De um Vestuário Completo A qual A gente Vai Ter benefícios Em cima Deles É sempre Bom Deixar Esses Itens Guardados Justamente Para que A gente Possa Fazer Uso Desses Atributos Mas é isso aí Galera Essas são as dicas Que a gente Tem Para Rise of Running Hoje Para que Você Comece Bem No jogo Ou Você Que Já Está Iniciando No jogo E Ainda Está Um Pouquinho Perdido Pode Ser Últil Essas dicas Para você Também Então Deixe No comentário Para você Que Já Está Jogando O jogo Foi Últil Essas dicas Iniciais Para você Entender Um Pouquinho Melhor Do jogo E Para você Que Está Pensando Em Começar O Jogo Quando Começar O Jogo Volte Aqui Nesse Vídeo E Responda Se Você Utilizou E Foi Últil Para Que Você Melhore Na Sua Inicio De Gameplay Do Jogo Beleza Eu Vou Ficando Por Aqui Um Forte Abraço A Todos Valeu Falou E Até A Próxima Próxima